Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com mais um vídeo sobre a aquisição da Activision Blizzard, né? Muita gente tá perguntando pra mim aí nos comentários de vez em quando, né? Algumas pessoas perguntam, olha aliados, o que tá acontecendo com a Activision? Tem alguma notícia, alguma informação? E a gente não tinha nada. Eu não vou ficar inventando notícia aqui pra trazer pra vocês. Se não tem assunto, a gente vai cobrir os outros conteúdos. A gente tá focado ali no Starfield e tal, enfim. E agora, galera, a gente teve uma nova notícia. Uma notícia bem legal aí a favor do Xbox. E antes que alguém pergunte assim, aliados, mas quando que vai fechar isso aí, pelo amor de Deus, caras? Nós já vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu quero só pedir que você deixe o like aí. Não esqueça, a galera tá esquecendo de deixar o like. Tá esquecendo de se inscrever no canal também, é muito importante. Sua presença firme e forte aqui sempre, beleza? Então, galera, o que que tá acontecendo? Nós temos aqui o site Windows Club noticiando pra gente. Ele trouxe um compilado de notícias a respeito do assunto que a Activision Blizzard Microsoft recebeu apoio contra a FTC, né? Ou seja, a FTC já é cachorro morto, né? Já tá chutando cachorro morto. Essa que é a verdade. Mas pra colocar tampa no caixão da FTC de vez, a Microsoft recebeu apoio de... Acho que são nove. Se eu não me engano, são nove órgãos diferentes aqui que a gente vai comentar. Só, galera, que tem um negócio interessante acontecendo aqui, além dessa notícia que o Windows Club tá trazendo pra gente, que foi postada aqui no Twitter pelo Extasys aqui, né? Do Xbox, que é uma postagem que o pessoal faz aqui em espanhol, né? Por isso eu vou traduzir aqui pra vocês. E há uma informação rolando aí, né? Pela galera lá no Twitter, que foi dado por Jill Reporter, né? Que é o seguinte. Segundo as informações, a Comissão Europeia não pedirá a Microsoft que os notifique novamente sobre a aquisição da Activision por valor após a sua nova solução do Reino Unido. Ou seja, não sei se vocês lembram, o último vídeo que a gente falou aqui foi sobre a Comissão Europeia tá pensando em voltar o caso por causa do CMA, porque vai mudar as coisas, né? Vão mudar as coisas. E aí a Comissão Europeia teria que reavaliar, fazer uma reavaliação por causa do CMA. O CMA ia ferrar o Xbox aí, porque... Imagina, já tava fechada a Comissão Europeia, só como agora tem um novo acordo, talvez a Comissão Europeia ia ter que reabrir o caso. Não vai precisar, porque a União Europeia, acho que a Comissão Europeia conseguiu entender que como não vai afetar a Europa, não tem problema eles intervirem isso daí, eles podem deixar rolar ali e tal, que não vai afetar ninguém na Europa, que no final das contas a Comissão Europeia cuida da Europa. Acredito que tenha sido essa a visão que eles tenham tido. E aqui tá falando dos terceiros consultados pela Comissão Europeia apoiam a solução. A Microsoft e a Activision não esperam que um novo pedido seja necessário, de acordo com a Deal Reporter. Então, parece que a Comissão vai deixar isso pra lá, vai deixar a Microsoft se acertar bonitinho ali com a CMA, não vai se envolver, deixa eles resolverem lá com o Reino Unido. E a Microsoft parece que conseguiu convencê-los, né, de que não é necessário reaver, reabrir aquilo, porque não vai afetar a Europa. É assim que eu enxerguei tudo isso. Então, além dessa notícia aqui que a gente vai ler agora do Windows Club, a gente tem essa informação nova de que vai dar tudo certo nessa parte, né, com ali a Comissão Europeia, beleza? Então, a Comissão Europeia já tá tudo fechada, tá tudo certo. É só acertar mesmo com o Reino Unido pro negócio ir adiante, beleza? No caso da aquisição da Activision Blizzard, a Microsoft tá recebendo imediatamente apoio contra a FTC. Eles perderam, mas ainda estão tentando travar a aquisição. Vocês sabem que a FTC não vai desistir tão fácil. Nós temos a única empecilho no momento da Microsoft fechar essa aquisição é o CMA. Já era pra ter fechado, mas a Microsoft decidiu dar uma chance de renegociar e resolver com o CMA. E aí, né, quem tá acompanhando já sabe que talvez Call of Duty, né, no mundo, exceto na Europa, vai parar nas mãos ali da Ubisoft na nuvem, né, enfim. A nuvem vai ficar, a Ubisoft pode ser que fique com os direitos do Call of Duty, dos jogos da Activision. E, no fim, né, a gente tem uma data já pra isso aqui se definir, tá? E eu acredito que vai se definir dentro desse período. E aí, houve agora uma atualização no recurso da Microsoft contra a FTC em relação ao acordo com a Activision Blizzard. Nove petições da Amicus Curiae, em português quer dizer Amigos do Tribunal, foram apresentadas ao tribunal. Essas são submissões escritas apresentadas, por exemplo, por empresas ou organizações com conhecimentos jurídicos ou especializados adequados. Eles ajudam o tribunal a tomar a decisão. Então, assim, essas petições que foram apresentadas são a favor da Microsoft, né, e parece, pelo que eu tava lendo ali, que o Florian Miller postou e o rapaz aqui, que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele, da The Verge, o Tom Warren, né, eles estavam falando a respeito de que teve um, né, acho que foi até o Florian Miller que falou isso, um único caso dessas, foram dez empresas, parece, dez órgãos desse aí que tão, né, que tão fazendo essas petições, uma ficou do lado da FTC, e parece que é ridícula essa que ficou do lado da FTC. As outras nove petições foram a favor do Xbox. Eu achei interessante a perspectiva dessas petições, né, o que essas petições estão dizendo, como eu vou ler aqui pra vocês. E foram apresentadas ao tribunal e tal, como eu já li aqui pra vocês, né, Conforme relata Tom Warren, da The Verge, nove deles foram enviados, nós os listamos pra você abaixo. Os desenvolvedores independentes enfatizam que o Xbox Game Pass é crucial para o sucesso de jogos indie. Aqui, galera, nós temos um ponto a favor do Xbox, né, muita gente tá falando de monopolizar o mercado, porque a Sony levantou essa bola, os órgãos reguladores compraram a ideia, né, de que, ai, vai monopolizar o mercado comprando a Activision, mas ninguém olha o que a Microsoft tá fazendo, por exemplo, pra expandir os jogos pra desenvolvedores menores também, né. Uma empresa que quer monopolizar, como ela pode ajudar com programas como o ID e Xbox, por exemplo, outras empresas menores a se destacarem no mercado? Tem jogo aí, indie, que só é conhecido graças ao Game Pass e graças ao ID Xbox, que o Xbox vem apoiando as empresas desenvolvedoras indies pequenininhas aí, acreditando nos pequenos e acreditando que eles possam agregar valor tanto pra Microsoft quanto para o universo gamer, de forma geral, tanto que a Microsoft até tem, de vez em quando, ali uma exclusividade temporáriazinha de colocar o jogo ali no serviço e ficar exclusivo um tempo no Xbox, mas depois sai pra outras plataformas e tal, enfim. Então, os próprios desenvolvedores indies estão do lado da Microsoft, porque se esse negócio não der certo, pode afetar uma das ferramentas que é crucial pro sucesso dos jogos indies, que é o Xbox Game Pass, né. Vai enfraquecer a Microsoft se ela sair, depois de todo esse processo, ela sair sem a vitória nas mãos, né, nesse caso aqui. A FTC também apresenta argumentos baseados em teorias que não tem nenhuma semelhança com o mercado vivenciado por desenvolvedores e editores de jogos no mundo real. E olha a moral da FTC como tá baixa, né, que eles estão se baseando em teorias que não tem nenhuma semelhança com o mercado vivenciado por esses desenvolvedores. O Sindicato de Comércio dos Estados Unidos também defendeu a Microsoft. O Sindicato de Comércio disse A Microsoft é a única entre as principais empresas de videogame e tecnologia nos Estados Unidos. Na Game Developers Conference desse ano, um grupo de trabalhadores de videogames entregou uma carta à administração da Sony pedindo à empresa que concordasse em permitir que seus trabalhadores se organizassem livres de retaliação e interferência. E a Sony optou por não responder. Então você vê que, né, a Microsoft é a única que realmente dá valor, né, às outras empresas, apoia. Então como que uma empresa que dá valor a estúdios menores, que conversa, que dialoga com todo mundo... Vocês viram o caso, por exemplo, da Larian Games aí, com o Baldur's Gate, que vai lançar o jogo, né, sem uma função no Series S pra ter o jogo no Xbox, pra eles conseguirem colocar o jogo no Xbox. Porque parece que o Xbox Series S não tava suportando ali tela dividida, eles não estavam conseguindo colocar, enfim. E vocês viram que foi lá, o Phil Spencer negociou. O Phil Spencer simplesmente poderia falar, ó, a política tem as empresas, se vocês não conseguirem o jogo não vem. Mas muita gente vai jogar Baldur's Gate 3 graças à decisão do Phil Spencer ali. E qual o grande líder? A Sony tem interesse em fazer esse tipo de coisa? A gente vê a Sony se movimentar, conversar com estúdios, com desenvolvedores menores? Ela parece que só fica ali naqueles grandões, né, que ela faz esquema ali pra poder tornar os jogos exclusivos. Enquanto a Microsoft é muito mais aberta a negociar, é muito mais aberta a conversar. E tudo isso depõe a favor do Xbox agora nesse processo. A lista de nove inscritos de Amicos Curiai, a Câmara de Comércio, que ficou do lado do Xbox, o Sindicato CWA, o Grupo de Capitalistas de Risco, ex-funcionários reguladores, desenvolvedor independente da Curve, enfim, alguns desenvolvedores aqui, né, Mesa Redonda Econômica, ex-procuradores, tecnologia, liberdade e o Coleção de Economistas. Isso aqui são as pessoas, os órgãos, os grupos que estão a favor do Xbox, depondo a favor dele, né, nessa aquisição pra fortalecer a Microsoft e enfraquecer o que o FTC tá impondo ali, de que o Xbox vai fazer monopólio, de que o Xbox vai prejudicar de alguma forma, de que o mercado de nuvem vai ser prejudicado, de que a Sony vai ser prejudicada. Todos estão favoráveis ao acordo, inclusive até a Sony já assinou e se rendeu a aquisição. A FTC está bem isolada nos tribunais, com o prazo pra 18 de outubro para o término da aquisição, é provável que esse processo seja extinto até lá, já como perdeu a eliminar, né, já que perdeu a eliminar a apelação caminha a passos lentos. Então, é o seguinte, meus queridos, o prazo é esse aqui, ó, 18 de outubro. A gente tá na ansiedade, a gente tá aguardando, estamos ainda em 14 de setembro, tem um mês pela frente, tá? Então, fica tranquilo, fica calmo, qualquer novidade eu trago pra vocês e esse é o prazo pra tudo se resolver. Cara, se passar desse prazo, a CMA conseguiu o que queria, porque o Xbox vai ter que pagar, né, se eu não me engano, até outubro ela já paga mais caro ainda, né, se eu não me engano, já andou pagando alguma coisinha aí. Vai ter que pagar uma multa gigante, né, e acaba que vai sair prejudicada nessa brincadeira aí e ainda pode ser que a CMA diga não, né, pode ser que a CMA diga não ainda e só atrasou o Xbox e prejudicou a negociação. Aí a briga vai ser grande, eu quero ver, vai ser interessante o que isso pode acontecer com isso. Porém, eu espero, eu torço que dê tudo certo e que tudo se resolva o mais rápido possível, beleza? Galera, esse é o nosso vídeo então, né, essas são as notícias que surgiram aí, tô comentando aqui com vocês, se você gostou deixa um like, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho